Teve clássico também no Cearense, já tomou, Zé! Que testada! Que isso, meu Deus! Caralho! Meteu-lhe! Que isso, velho! Saco! Ai! Saco! Caralho, que defesa, moleque! Pelo amor de Deus, tem que quitar a zaga ali, velho! Ô, meu número 2! Vamos jogar bola, meu velho! Fica puto com o repórter, parece que ele é mal educado, né? Mas é porque só ele já falou a informação, né? Antes do bagulho, antes da informação chegar, ele já... Não tava acontecendo nada, né? Sobrou, né? Tá grande área, batida, golaço! Que golaço do caralho, meu filho! E que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Dois a dois de empate, vai ter que buscar, pelo menos, ficar com a bola e não sofrer mais pressão. E lá vem o Fortaleza, pela esquerda, limpa pra dentro! Ai, desviou, escasso! É o da virada! Caralho, que jogo, mano! É o da virada! Só clássico bom, hein? A esquerda vem chegando o Pulga, vai carregando pra dentro o Pulga, vai lembrar a barriga de futebol. Ainda pode fazer outro cruzamento, bola na segunda trave, passou por todo mundo! Vai chegando do outro lado, pro Janderson, cruzou no toque de cabeça! Pênalti! É pênalti! Caralho, é pênalti do Pica-Fu, mano! Pé direito na bola, Saulo, bateu! Pior que é na trave, né, mano? Ficou expulso ainda. Tem batido pra caralho, tá? Ih, meu... Tchau! Tchau!